E uma outra coisa que eu posso dizer também, que traz miséria na vida de um homem é uma mulher de casa que gosta de beleza. Sim. Mas ela tem que estar bonita. Tem que estar bonita, né? Você ganha 50 mil e ele está a te pedir cabelo de 25 mil. Você compra cabelo de 25 mil e fica com 25 mil. A casa é da renda. Não tem fuba, não tem arroz. Mas a minha mulher tem que estar bonita. Ok. Ou seja, ele depois vai ter que pedir dinheiro emprestado. Ok. E quando vão começar a vir te pagar de fazer confusão em casa ele é que vai dizer que não quer mais você. Ah, nós fazemos essa dívida pra quê? Sem saber que é nós fazemos dívida pra ela ficar bonita. E isso também são os burros que caiam nisso. Sim. A mulher quer tanto cabelo de 50 mil pra ficar bonita. Pra depois te trair. Mas ela pode ficar bonita pra ti? Olha, mulher bonita nunca foi de uma obstrução de um homem. Ok. E agora, Satanás tem quatro coisas. Ou quatro anjos que ele manda na vida de alguém. Quem são esses anjos? Vou falar. Pra homem não prosperar. Desgraçar mesmo. Pra desgraçar. Quais são? Primeira coisa. Doença. É de ar. Segundo demônio. Prostituição. O espírito de prostituição não deixa ninguém prosperar na vida. Sim. Prostituição quer dizer o que é concretamente. Ok. O homem de Satanás passa a ver que esse homem é o homem de luz é o homem de sucesso e vai prosperar. Ele pega todas as mulheres bonitas do mundo coloca na vida daquela pessoa. Ok. Coloca na vida daquela pessoa. Veja aqui as mulheres é que te conquistam você em vez de você conquistar mulher. Isso é Satanás. É Satanás. O terceiro inimigo que faz que a pessoa não prospera é álcool e usa de droga. Quando alguém está bêbado ele pensa que tem boa vida. Ele mete música dança se droga não tem tempo de ir trabalhar não tem tempo de andar porque ele está tudo drogado está tudo bêbado. Satanás é que ele deu esse vício de bebida para não se alertar. Ah ok. Sim. Então você vê que quando alguém é miserável mas diz vou te assumir vou te matar vou te assustar. Veja só. Está bem? É o terceiro inimigo de prosperidade da vida de uma pessoa. O último inimigo da prosperidade é raiva. Ok. Está a ver? É raiva. Você imagina que estás a transar um plano bom para a sua família estás a transar uma família bom com a sua mulher olha vamos fazer assim para subsair na vida e amanhã a mulher comete uma pequena coisa você abulha você fica tipo leão fica irado e você mata aquele projeto sim mata aquele projeto se era para viajar vamos viajar mais você pega o passaporte rasca olha tudo que eu comprar que vou partir você pega demônio a pedir Deus entendi bem demônio a pedir não nos manda não nos deixa sem paradeiro nos manda naquele porco Jesus ouviu e fez a vontade dos demônios então se calhar é por isso que o pessoal do sétimo dia não come carne de porco falta de conhecimento tudo que Deus fez é para comer e beber mas se ele e o diabo falam no porco ele vai comer os demônios entraram no porco e se atiraram no rio aqueles porcos sim no rio e morreram não estamos no tempo não se criaram então se o sétimo dia estão errados estão errados muito errados falta de conhecimento eu consigo unir relacionamento não importa se o esposo te deixou há quantos anos eu consigo lhe trazer de volta no teu peito qualquer tipo de impedimento na tua vida sentimental na tua vida financeira vida social que está complicado eu consigo te ajudar não se mata estás a pensar em se envenenar porque tudo que estás a fazer não está a dar certo jejuaste viajaste queres não ser vem ter comigo queres ter fama vem ter comigo queres ter poder vem ter comigo vou te levar de uma forma espiritual muito difícil que vai mudar a sua vida aquela ferida crônica aquele maluquice vai acabar se você melhor se você melhor rádio ouvindo é líder da audiência na net é muita gente a me enviar mensagem pai é como não estão a aparecer vai na rádio está pedindo para você aparecer muito muito mesmo por exemplo também há ouvintes que mandam nos entrevistas entrevistas não mandam mensagem convide-se novamente o pai nosso por favor me ligam até me perguntam é como então você aqui é nosso você é nosso e a gente aqui construiu uma relação de amizade e parceria e profeta diz-me uma coisa por que você acha que as pessoas querem que você volte aqui para a rádio para falar para elas já agora ainda bem agora que você disse isso ok eu sou profeta de todos os angolanos e também mas sou muito profeta dos adultos ou dos mais velhos ok os mais velhos inteligentes pessoas com com mentalidade e educação isso gostam do que eu falo e fiquem com sede de me ouvir ok então as crianças que não tem experiências que fumam jamba que fiquem bêbados é que ficam aí a criticar a ofendência enfim mas as pessoas responsáveis sempre me ligam papá gostamos de te ouvir o que você fala é real enfim porque eu não escondo nada negrão tudo o que eu falo aqui é verdade e é real mas o bêbado que fuma o jamba o bêbado como não entendem que eles falham a verdade critiquem mas os homens responsáveis sim porque eu sou filho dos generais dos grandes famosos dos grandes ministros ok ok boa mas quando você fala também fala porque bêbado que fuma o jamba epá eu até peço perdão para você que fuma por favor e vou te tirar cigarro nunca vai beber mais também fala para eles sim falo falo olha lá eu sou jovem que eu gostaria que todo mundo seja também como eu sou sou jovem e sou responsável então eu gostaria tanto que a juventude angolana sejam também como eu como não uso álcool não fumo e não pratico assim crimes por bem dizer não quero dizer que estou justo não não tem ninguém na terra que faz sempre o bem que não comete mas por saber que bebidas drogas destruem a juventude eu estou aqui a criticar porque alguém para me ofender me chamar de falso profeta já está fora do fumo está vendo se jamba lhe comentar ofende esse gajo então se alguém está sério com toda a responsabilidade não tem motivo de me ofender no comentário me chamar de quem mandeiro não faz sentido não faz sentido é verdade faz todo sentido profeta até que não se a rádio chega muito longe eu recebo até chamadas de fora sim a rádio que é a rádio 20 já está muito distante já está muito distante dá-te aos clientes também fora do país muito muito profeta é como não estão ativentes estou aqui isso também por causa da dinâmica como você transmite as coisas e faz tudo parte profeta é normal o profeta se meter em política o profeta pode se meter em política sim é muito normal é muito normal só o profeta entrar na política primeira coisa saber que David naquela época era rei mas era considerado como presidente por bem dizer como rei presidente porque tudo é governar ele era presidente e era profeta ah ok sim David era profeta oh sim no mesmo tempo presidente de Israel então é normal é muito normal quando David iniciou a dirigir o povo de Israel havia um profeta de nome Jonathan ok sim ele era profeta de David quando David faz o que está fora da vontade de Deus o profeta lhe falava como que David é político é presidente mas o profeta lhe revelava lhe aconselhava e ficava com ele então se Jonathan foi profeta se meteu na política do tempo de David o que vai me impedir eu geral profeta a não se meter na política do João Lourenço ou do meu país então um profeta pode entrar na política para endireitar o que não está bom ok se tivesse que entrar profeta de que forma entravas e endireitavas o que ok é aquilo que eu disse que quando David governava mal o profeta ia lá para lhe aconselhar de jeito que eu sou eu sou profeta africano sou profeta de todos presidente africano e sou profeta do João Lourenço você é isso? sim eu sou por que é que dizes isso? estou a dizer porque não há diferença entre eu e Jonathan cada coisa tem seu tempo o tempo de David passou hoje é o tempo de João Lourenço e João Lourenço também no tempo dele tem profeta os profetas não terminaram no tempo de David não mesmo no tempo de João Lourenço tem profeta e eu sou um desses profetas de João Lourenço do João Lourenço então se Deus me dizer que não fala com João Lourenço que para não andarem assim vou falar presidente Deus me disse que não andam assim está bom para não não sei Deus me disse que anda então um profeta pode se meter na política pode se meter mas não é para estragar nem para matar mas sim para organizar porque além de nós termos presidente nós temos Deus o presidente tem que andar segundo a vontade de Deus ok sim então um profeta estando lá para alertar não papá se você andar assim Deus vai nos odiar papá se você andar assim Deus vai nos odiar então o presidente oh políticos estão lá para nos governar mas segundo a palavra de Deus ou segundo a vontade de Deus é muito normal servo de Deus profeta pastore entrar na política muito normal o que pode acontecer com um presidente um político se não ouviu o seu profeta ok Deus quando manda mensagem e o profeta alerta está a ver o que está a fazer hoje o que está a fazer muitos profetas hoje é medo de morrer mas não estamos a esquecer que você pode ter medo de morrer hoje mas morrer vai morrer mesmo se você se cuidar com então quando Deus me dá uma mensagem para me transmitir você fica com aquele medo que não se eu transmitir essa mensagem vão me matar quem te disse que não vai morrer mesmo se não te matar hoje mas o que vai morrer cedo é para tudo é morrer então vale a pena falar aquilo que Deus disse do que temer para viver então se você falar a verdade e te matam você tem os lugares no peito de Deus ok então quando você nega de falar que não quer morrer meus filhos são pequenos sim você agrada você salva a sua vida e desagrada a Deus o teu destino é qual é o inferno que falamos dias atrás que ainda está em obra é o que está a ver se falamos dias atrás que o inferno ainda está em obra então é para quem é para aquele profeta que tem medo de falar a verdade porque vão lhe matar tá bom vais viver hoje mas amanhã vais ao inferno vais ao inferno alguma vez Deus já te deixou uma profeta alguma vez Deus já te deixou uma mensagem para o nosso presidente olha é várias mas não tem como é várias mas não tem como e não sei onde lhe encontrar está a ver deixou várias mensagens partilhem de uma aqui eu sou profeta falo com Deus então uma das mensagens que Deus já deixou para ti para falares ao nosso presidente sabes por que eu não vou falar é por saber que não tenho como chegar onde ele está para transmitir mas eu ouro a Deus segundo aquilo que Deus vai me revelar profeta olha o país está assim o presidente está assim fala com meu filho fala com meu governante enfim como não tenho como se contar com o governador nem o administrador é o ouro a favor daquilo que Deus me revela se é de mal Deus afasta isso se é de bom Deus abençoe isso é mais ou menos isso mas já esqueci o que Deus já me revelou amanhã vou lembrar e vou se contar profeta tá bom profeta nós temos inimigos para nossa prosperidade quais são os inimigos da prosperidade ok o homem nasceu para prosperar mas satanás tem quatro coisas ou anjos que ele manda na vida do homem para desgraçar a vida do homem prédio desse tem preço avião tem preço carro tem preço mas ser humano ou bebê recém-nascido não tem preço ok porque diamante e ouro e tudo toda a riqueza que nós necessitamos está por baixo da terra diamante sei lá ouro sei lá petróleo petróleo tudo então quando Deus veio para formar o homem ou para criar o homem a bíblia não diz que Deus vinha com a peneira peneirou tirou diamante e ouro e formou o homem a pena com lama não a bíblia diz que Deus veio tirou pó sim está a ver tirou areia não peneirou e formou o homem ok diamante e tudo está dentro de um ser humano está a ver é muita riqueza que está dentro de nós sim então motivo pelo qual um ser humano não tem preço e agora o homem não nasceu para sofrer nem tão bocado porque o homem carrega sucesso carrega riqueza enfim ok e agora satanás tem quatro coisas ou quatro anjos que ele manda na vida de alguém quem são esses anjos vou falar para homem não desgraçar mesmo para desgraçar quais são primeira coisa doença já primeiro um anjo que Deus manda na vida de alguém para lhe desgraçar satanás para não prosperar é doença porque quando alguém está doente não consegue trabalhar quando alguém está doente não consegue ir atrás do trabalho quando alguém está doente não consegue fazer nada nem nenhum biscato está a ver então Jesus Cristo quando estava na terra ele curou todo tipo de doença muitos milagres que ele fez ele cura ele encontra alguém doente lhe toca e a doença sai eu entendi que tudo que é chamado doença é demônio sim veja só hoje em dia os pastores não tem poder lembra de uma vez eu já disse aqui eu falo com os mortos eu falo com os demônios está a ver sim Jesus Cristo se encontrou com o maluco o maluco estava endemoniado os demônios viram Jesus ficaram com medo negociaram com Jesus lhe disseram que Jesus o tempo de nos mandar no inferno ainda não chegou demônio a negociar com Jesus o tempo de você nos mandar no inferno ainda não chegou por favor como que eles nos tiraram esse corpo nos mandam naquele porro no porco no porco demônio a pedir Deus entende bem ok sim demônio a pedir não nos manda não nos deixa sem paradeiro nos manda naquele porco Jesus ouviu e fez a vontade dos demônios então se calhar é por isso que o pessoal do sétimo dia não come carne de porco falta de conhecimento tudo que Deus fez é para comer e beber mas se ele e o diabo falam no porco ele vai comer os demônios os demônios entraram no porco e se atiraram no rio aqueles porcos sim no rio e morreram não estamos no tempo de não se criaram então o sétimo dia estão errados estão errados muito errados falta de conhecimento falta de conhecimento os pastores na igreja hoje quando levam lá doente e o demônio ou do feiticeiro quem está feitiçado doente e forte fala no pastor cuidado se você tocar essa pessoa aqui eu vou te matar ok e o pastor vai vir de mim e fala mamã deixam sua oferta eu vou ficar orar para ele e lhe levam no hospital para não dar sangue ok não há nenhum doente que foi a Jesus Jesus disse que não lhe levam no hospital para ir curar não Silvio Lutucuta diz que o lugar do doente é no hospital mas eu digo que o lugar do doente é na presença de Deus ok estás a ver? todos os doentes que iam ter com Jesus Jesus lhes curava não lhes mandava no hospital então o hospital existe para que nessa fase? ok já falamos me dizes que tem poucos minutos o hospital está lá para ajudar mas não é para salvar quem salva é Deus ok quem cura é Deus segundo o demônio prostituição o espírito de prostituição não deixa ninguém prosperar na vida sim prostituição quer dizer o que é concretamente ok o homem satanás basta ver que esse homem é o homem de luz é o homem de sucesso e vai prosperar ele pega todas as mulheres bonitas do mundo coloca na vida daquele pessoa ok coloca na vida daquela pessoa veja aqui as mulheres é que te conquistam você em vez de você conquistar mulher isso é satanás é satanás mulher está te possuindo mas ele pode ser bonito bem visto a mulher está lhe conquistando satanás se esconde atrás das mulheres bonitas para destruir a vida de muitos rapazes continuando está bem querida sim prostituição impede muito a vida de muitos homens ok sim o terceiro inimigo que faz que a pessoa não prospera é álcool e usa de droga quando alguém está bêbado ele pensa que tem boa vida ele mete música dança se droga não tem tempo de ir trabalhar não tem tempo de andar porque ele está tudo drogado está tudo bêbado satanás é que ele deu esse vício de bebida para não se alertar está para ver? sim então você vê que quando alguém bebe ele fica é miserável mas disse vou te assumir vou te matar vou te assentar veja só está bem é o terceiro inimigo de prosperidade da vida de uma pessoa o último inimigo da prosperidade é raiva ok está bem é raiva você imagina que estás a transar um plano bom para a sua família estás a transar uma família bom com a sua mulher olha vamos fazer assim para subsair na vida e amanhã a mulher comete uma pequena coisa você abulha você fica gravo fica tipo leiado fica irado fica irado e você mata aquele projeto sim mata aquele projeto se era para viajar é para vamos viajar mais você pega o passaporte rasca olha tudo que eu comprei aqui vou partir você pega vamos dizer vamos dizer como não ele não estava também não está endemoniado está bem você tinha plasma em casa lutaste com a sua mulher partiu plasma cara de um milhão veja só então em vez de você vir comprar mais uma outra coisa vais comprar plasma que já tinhas está na mesma não evoluiu ok só retroceder sim essas são coisas que impedem muito prosperidade na vida tem muito a falar mas o tempo já o nosso tempo é que que não permite mas aqui é na nossa casa estaremos sempre lá para falar está bem e uma outra coisa que eu posso dizer também que traz miséria na vida de um homem é uma mulher de casa que gosta de beleza sim o homem ganha mas ela tem que estar bonita tem que estar bonita você ganha 50 mil e ele está a te pedir cabelo de 25 mil ok você compra cabelo de 25 mil e fica com 25 mil a casa é da renda ok não tem fuba não tem arroz mas a minha mulher tem que estar bonita ok ou seja ele depois vai ter que pedir dinheiro emprestado ok e quando vão começar a vir te pagar te fazer confusão em casa ele é que vai dizer que não nem quero mais você a nos fazer essa dívida para quê sem saber que a nos fazer dívida para ela ficar bonita e isso também são os burros que caiam nisso sim a mulher quer tanto cabelo de 50 mil para ficar bonita para depois te trair mas ela pode ficar bonita para ti olha mulher bonita nunca foi de uma pessoa de um homem mulher bonita nunca foi de um homem e essa afirmação então estou a dizer que é verdade quando você lava uma mulher você lhe manda no mini mercado e muitos que vão lhe dizer estás bonita estás bonita filha estás bonita dá só teu número do telefone eu não estou a dizer que não pode tomar conta da tua não pode embelezar a sua mulher mas a beleza da mulher nos deixa na desgraça estás a ver se tem um demônio que lhe usa ele sabe que não temos fuba não temos olho não temos nada dinheiro da renda já vai acabar está a te pedir ainda iphone estás a ver estou a entender é por aí é por aí mas pela próxima não vamos continuar na próxima vamos continuar vamos continuar olha a tua secretária deve apontar esse nosso tópico vamos continuar vamos continuar então profeta diz aí o que é que você tem que as pessoas devem te procurar eu consigo unir relacionamento não importa se o esposo te deixou há quantos anos eu consigo lhe trazer de volta no teu peito qualquer tipo de impedimento na tua vida sentimental na tua vida financeira vida social que está complicado eu consigo te ajudar não se mata estás a pensar em se envenenar porque tudo que estás a fazer não estará certo jejuaste viajaste nada deu certo não se mata eu consigo te ajudar estou muito perto de ti onde há solução não é distante não importa estás aqui em Luanda ou fora de Luanda vem receber poder que eu tenho e resolve a situação da tua vida mais rápido possível não importa se você vende vem ter comigo queres não ser vem ter comigo queres ter fama vem ter comigo queres ter poder vem ter comigo vou te levar de uma forma espiritual muito difícil que vai mudar a sua vida aquela ferida crônica aquele maluquice vai acabar se você me localizar Deus abençoe Deus abençoe profeta Pai Nosso muito obrigado pela sua presença na Rádio 20 muito gostei de ter aqui obrigado estás muito bonito gostei de te ver muito bem eu gosto muito de conversar contigo eu gosto muito de ti eu também ouvinte-se eu também gosto muito de vocês foi mais uma entrevista aqui com o profeta Pai Nosso na Rádio aprendemos imenso técnico e seleção que é o seu programa Milton Júnior lá de bravo no áudio o Pinocci explora nas imagens Paulo Negra no microfone boa tarde